Olá, amigos! Aqui é Neil Alves, do canal Brasil dos Esquecidos, seu canal cultural aqui do Vale do Médio São Francisco. Estamos hoje aqui na cidade de Itacarabi, abertura do campeonato de futsal na cidade de Itacarabi, com vários times das cidades vizinhas, né, aqui do norte de Minas Gerais, do Vale do São Francisco. Então, a gente está aqui, abertura do campeonato, e a gente está mostrando aqui a filmagem, a participação aqui do professor Inoc, que cedeu as filmagens, e a gente está passando para vocês aqui, o nosso querido professor Inoc, cedeu a participação aqui das fotos, né, da filmagem, e a gente está aí divulgando para vocês, aqui no canal Brasil dos Esquecidos, seu canal cultural aqui do Vale do Médio São Francisco. Estamos aqui localizados aqui no norte de Minas Gerais, no Médio São Francisco, aqui é entre Cidade Januária, Cidade de Manga, Itacarabi, Matias Cartoso e Jaíba. Então, aí a gente está sempre divulgando aqui tudo que tem de bom aqui no projeto. Então, aí a gente está mostrando para vocês aí a abertura do campeonato, e está tendo essa apresentação aí das danças folclóricas, né, daqui da nossa região, e vocês vão ter essa participação aí, vocês vão aproveitando aí e participando dessa apresentação de abertura do campeonato de futsal, que começou na segunda-feira e será a semana inteira. até no próximo domingo. E aí a gente vai divulgando. Então, vamos seguindo aí e pode apreciar aí as belezas aqui da cidade de Itacarabi. E a gente está sempre divulgando o norte de Minas Gerais para vocês. Vocês acompanham o nosso canal. Esse canal já tem aqui bastante... Tem uns sete, seis, sete anos que está divulgando aqui o norte de Minas Gerais. A gente divulga. Januário, Itacarabi, Banga, Matias Cartoso, o projeto de Jaíba, mostra o Parque Nacional Caverna do Peruassu também. E a gente mostra também a história de Itacarambi, a história de Januária, do tempo dos padres Capuchinho, né, na época da colonização do Vale do São Francisco, no período colonial. A gente tem as histórias mostrando aí, né, no período de 1553, quando os padres Capuchinho chegaram em Januário, a gente tem a história para mostrar para vocês. A gente tem a história da colonização, do Matias Cardoso, de 1690 também, o bandeirante Matias Cardoso que tem aqui, né. E também a gente tem a história também do Januário Cardoso, que foi filho do Matias Cardoso e também do cunhado do Matias Cardoso, o Antônio Gonçalves Figueiredo, que os índios colocaram o nome dele de... o Jaíba, né. O Jaíba é aquele que é mau, né. Aquilo que é mau. Aí dá o nome de Jaíba, né. Uma cobra, quando ela é venenosa, era uma Jaíba. Então é o seguinte, aí a gente está mostrando para vocês, e a gente tem a história também de Dona Maria da Cruz, né, de a Fazenda Maria da Cruz, a gente tem a história, a gente tem a história de Pontos Claros também, a gente tem a história da Passagens também, de Francisco Cruz e Espinosa, pelo Rio Verde até a Serra do Pontos Claros, com o padre alemão chamado Espicueta Navarro, e a gente tem bastante, bastante história para contar, do Norte e do Geraldo. E do Brasil também, a gente, mas principalmente do Norte, onde a gente mora, a gente está sempre contando a história da colonização do Rio São Francisco, a gente também fala também da guerra do Zimbaba, também pertenceu aqui também, a Dona Maria da Cruz teve envolvida nesse período, né, da guerra do Zimbaba, e a gente tem também a história de Tiradentes, a história de Alvarenga Peixoto, também que fez parte da Confidência Mineira, e outros mais, né, a gente tem a história também do Bandeirante, que vem para cá, para o Rio das Velhas, né, e tem também várias outras pessoas, que tiveram por aqui, outros Bandeirantes. Valeu aí para vocês, tudo de bom, felicidade, até a noite!